Ó, nós vamos estourar palácio e nós vamos CT, foda-se, foda-se, entendeu? Estoura, não é pra trocar de cima, viu? Não é pra trocar de cima, vai, corre, CT, cai CT, vamos! Tem L e tem L, meu Deus, tem L, meu Deus, tem L, meu Deus. Nossa, tem um AFK na base, mano! Nossa, bateu meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, Ju! Vai, cara! Não, vocês conseguem. Ah, guys, podem comprar umas armas nojentas, os caras não vão dar furo. A minha tá calibradinha, deu uma situação. Mano, vem meio, vem meio comigo, vai ter dois, vamos ganhar o meio, vamos ganhar o meio no Feras. Fedeu bastante pra gente, guys, acabou da gente... Calma, 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 calma. É, das pessoas que morreram, alguém tinha armas de fogo... Eu tinha uma MAC-3. Eu tinha uma The Agree. Eu tinha uma The Agree. Ah, costa! Nossa, mano... Ô, Renato, a pergunta que não quer calar é assim... Tu queria matar o cara ou as formigas no pé dele? Não, eu tava... Mano, não. Tô do miado, pô. Cara, eu tô sendo... Mano, eu tô sendo... Não, um... Ai, Gabriel! Nossa, mano, você falou muito erótico, velho. Eu fiquei até meio excitado, mano. Ai, Gabriel. Ai, Gabriel. Ai, Gabriel. Ai, Gabriel. Um verdadeiro change, mano. Change, Alair. Filha da puta, fô. Olha, troquei CT. Moquei cabecinha. Ah, alguém faleceu aqui, ó. Não, mas trocou, trocou, trocou. Pro CT é bom a troca, a troca é positiva. Tamo na vantagem, na vantagem. Eu vou plantar, posso plantar? Ai, eu perguntei, eu morri. Morri, morri, morri. Claramente morri. Não, não, tá vivão, tá vivão. Tá cutado, tá cutado. Cega. You alive, my man. Caixa de fogo, caixa de fogo, caixa de fogo. Caixa de fogo. Não, aquele cara... Ai, cabecinha, não. Cabecinha. 81, CT. Arigatou. É cabecinha. Eu acho que tem um... Ai, ajuda. Ai, peguei. Eu tô com dor de vida. Olha no bolo. Aí, tem na areia, na escadinha, mata, mata, desceu, desceu. Ai, pico, aquele partaíso, corneou. Cara, eu tenho vontade de morrer quando eu tô com três pessoas na caverna e eu morro porque nenhum filha da... Tá dando bala no cara da areia, bosta. Tá. There goes, bida. Não, vamos tranquilo. Vocês querem uma pezinha? Ah, essa lá tá uma mãe, né? Eu vou esperar vocês morrerem pra eu ir, velho, porque eu tô cansado de morrer sozinho indo avançado, entendeu? Ah, eu vou asmoca a cabecinha. Foi. Vou morrer. Querem uma banguezinha? Querem ter areia, cuidado. Dentro do bombe, dentro do bombe. Caixa de fogo, caixa de fogo. Fogo, fogo e dentro do bombe. É, stack aí, stack aí, tá tudo aí. Último. O último dos mortecanos. Vem pé, vem pé, vem pé, Renato, vem pé. Tem azul. Tem azul. Nossa senhora, meu Deus. Azul não, fogo, fogo, tem fogo. Caixa de fogo. Vem pé no fogo, bicho. La cacha de fuego. Não sei se tem palacete. Opa, tem CT. CT, CT, mercado, mercado, CT. Uh, Bolon. Ai, caverna, caverneira, caverneira! Morri, 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 morri. Morri, CT. Não, 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 tá vivão, tá vivão, tá vivão, Bolon. Ai, caverna, caverneira, caverneira! Vai ser temendo. Ai, morri. Ai, vocês estão muito tedesco. Nossa, chifadaça! Se matar, se matar, se matar, eu faço uma flexão. Se matar, eu mando uma. Se matar, é uma. Se matar, é uma. Se matar, é uma. Se matar, é uma. Vamos, vamos! Vamos, cara. É nervoso, porra. Clipa, clipa, clipa. Vai, é mal. Na moralzinha, porra. Não, moralzinho, minha. Tipo assim, se vocês não... Não, na moral. Não, não, relaxa, guys, guys. Oh, tem, tem, tá ligado? Aquelas coisas que dá pra fazer. Tem aquelas, sabe? Tem... Dá pra, dá pra, sabe? Marca o L pra mim. 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 Não vou, não tô nem aí, mano. Não vou, foda-se. Morreu, morreu, liga. Morreu, liga. Tem mercado, tem mercado. Morreu o mercado. Tô chegando. Ai, tem isso. Uma sobra, uma sobra. Tô chegando, não, não precisa. Nossa, mano, eu fui rude com os caras, mano. Eu fui, tá ligado? Eu acho que tem um CT, velho. Eu tenho quase certeza que tem um CT. Eu tô sacando a perda. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer com certeza absoluta. Teve um primo meu uma vez. Tem mira, tem mira. Olha a caberneira, olha a caberneira. Caberneira, caberneira. E aí? Mais um. Caberneira? Não. Provavelmente. Não, não põe ele. Não põe ele. Eu tento ali. Esse cara já viu quase quase um CT, gente. Mano, foda-se eu vou CT, mano. Eu não tenho vida. Vocês que se fodam, hein. Na moral, não, falo isso. Ó, se os caras defusarem a bomba, mano, eu vou ter um infarto no miocárdio. Tá ligado? Ah! Filha da... Pega da nupescita, pega da nupescita, cunho. Não, do caralho, do caralho eu mandei. Toma aqui, ó. Vem, imagina se mata, mano. Pega da nupescita. Pega da nupescita. Ah! Pega da nupescita. Sabia que você ia matar. Não, não, foi tranquilo, foi tranquilo. Eu fiz um tipo... Todo mundo aqui que tá no Discord é maior de 18, guys? Sim. Eu tenho 17. Não, guys, não, não. Todo mundo aqui é maior de idade. Ô, guys, na moral, eu quero uma resposta honesta, mano. Quando vocês praticam 69, vocês lavam a testa depois ou não? Guys, viramos no melhor cenário, filha da puta. Tá bom, guys? Posso ficar aí? Quem tem quatro patas por fora, duas pernas e dois braços por dentro? Seu cu. Opa! Tudo aqui! Pega! Agora... Nossa, claro! Volta, volta, volta! Ah! Então, Renan... É... Ah, avançou. Noooos! Vai ter a área! Faz um meia-meia 5B, guys. Olha só! Uno! Me... Uno! Topo, 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 topo. Ah, mano, trollou a... Pegaram B,ٹ done! Tem do mesmo, pegaram B. Tem carroça, carroça, um, um carroça Ah, tem um mais Tem B, tem B Tem B Nossa, você é muito, eu joguei muito, eu te humilhei Que isso, Gabrileira Ah, filho da mãe Tem um rato, tem um rato, Renato É B, é B, é B, é B, é B, galera Passou, passou, passou Os dois tão bom, Bi? Uhum, tô plantando Eu topei Pode difusar, pode difusar Pode difusar Só difusar Do Ciclops Lá do Wax Tem meios, tem meios, meios de AK Banho e B Tem meios, banho e uma meios Duas banho e B Tá, eu to indo Mercadona, Guiana Tá, avisa se cair Ai, eu caí um jacarai, fiquei muito cega, véi Três, três caíram um jacarai Mentira, ganhei dois tiros Desse Ai, tem um van Ai, não, van Ai, que porra Hum Hum, não dava pra eu ver o cara, tava seguida Não veio Ele tava muito seguida, ó Olha o trem Vai da rato, vai da rato Que isso, mano Vai da rato, vai da rato Ai, caiu todo mundo Caiu todo mundo Ai, caiu todo mundo Dois meados, dois meados Vendo o bloco Vendo o capitão Ai, chego Eu fiquei preso Eu fiquei preso Eu fiquei preso Ai, que pecado Eu fiquei preso, mano Simplesmente preso Foda-se Puta, ali Eu não consegui, véi Eu não consegui, véi Eu tô digno da minha patente Não, não Relaxa, relaxa Relaxa Que riquíssima, mano Ai, esse cara tá fazendo o que? É aqui de novo Na moral Na moral Não foi dessa vez Não foi dessa vez Mas mano Nós jogamos o fino do bino do fino do bino do fino do bino, não é? Se inscreva no canal.